Eu sempre respondo I am rooting for Argentina Divórcio E aí galera? Hoje tem um vídeo sobre o vocabulário da Copa do Mundo e futebol em geral, né? Isso Aqui para me ajudar é a Michelle Vamos ver o quão ajuda eu posso ser, né? Pois é, porque eu conheço mais sobre futebol do que você Até os jogadores do Brasil, ele não conhece mais do que Neymar, né? Você conhece alguns dos jogadores, né? Mas é, ele sabe muito mais que eu sobre futebol Eu sou zero em futebol, cara Então hoje vou te ensinar como falar com um gringo sobre futebol ou a Copa do Mundo Se vocês encontram um estrangeiro aí no Brasil Ou se vocês estão viajando e falando com alguém sobre futebol Agora vocês vão saber as palavras e as frases do futebol ou soccer Primeiro, Copa do Mundo em inglês é World Cup E FIFA é FIFA FIFA é FIFA em todo lugar Você sabe como falar Eu torço para o Brasil Em inglês? I cheer for Brazil? Yeah, so Você pode falar I cheer for Brazil Or I support Brazil I root for Brazil Tem três jetos diferentes Eu diria que aqui nos Estados Unidos é mais comum falar I'm rooting for Brazil Nesse caso é I'm rooting for Brazil to win the World Cup Até os americanos estão falando isso, gente Porque nem time eles têm essa capa Então estão se torcendo pelo Brasil É E a seleção brasileira The Brazilian team? Yeah The Brazilian team Or The Brazilian national team Pode ser diferente Quando você está falando Sobre algum time Que joga no Brasil Corinthians Coritiba Essas são Brazilian teams também Então é mais fácil É mais certo Falar The Brazilian national team Ok Vamos falar agora sobre As partes do campo Ok? The parts of the field Uhum Jesus Primeiro para começar Campo é field Yeah, campo é field Se você está na Inglaterra Ou até algumas pessoas aqui dos Estados Unidos Falam the pitch Mas aí já mistura com um baseball Pitch em inglês Em baseball É completamente outra coisa Mas por que é a mesma palavra? Eu não inventei a língua E as palavras Tá? A área Perto do gol Em português é Eu acho que é a área de penalty Tá Em inglês é parecido É The penalty box Or the penalty area É Então assim Se eu estiver errada Gente, pelo amor de Deus Me corrija Essa é uma das coisas Que eu não tenho certeza Mas é Tá E a linha do lado Do campo As linhas desenhadas Uhum A lateral Gente, nossa não Pera Essa eu sei Lateral So it's the touchline The touchline Touchline E endline É a linha Linha de fundo Nos outros lados E vamos voltar O que é futebol Nos Estados Unidos Buh Soccer Não sei por que Na verdade Eu sei Eu conheço a história Dessa palavra era uma palavra da Inglaterra e quando começou a jogar, depois de um tempo, eles mudaram para chamar o esporte futebol futebol, ou futebol, em inglês mas depois de um tempo, aqui nos Estados Unidos, a palavra não mudou, então é soccer aqui a culpa da Inglaterra, então a culpa da Inglaterra, não é a culpa dos americanos eu sei que falamos isso e chamamos o esporte de futebol como soccer, mas é a culpa da Inglaterra ok e falta, em inglês, é foul foul o tiro livre, quando você faz uma falta e não está na área de pênalti, é um free kick e quando você chuta a bala da esquina da esquina do gol em português, é escanteio e em inglês, é corner kick ah, faz muito sentido é, isso faz muito sentido, né corner kick mais do que escanteio tá, e agora vamos falar sobre algumas frases que você vai encontrar falando sobre futebol ou a copa do mundo aqui nos Estados Unidos qual é a frase mais importante dessa copa, gente? Brasil will not lose 7 to 1 não, não é, o que que é isso? o que que é isso? desculpa Brasil will win their 6th world cup não tem tipo um, vocês não tem uma palavrinha pra hexa? não pra tipo 6? 6, hexa 6 é, mas não faz sentido falar não faz sentido falar Brasil will be 6th? não Brasil will that if you say Brasil will be 6th that means they'll finish as the 6th place team não, 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 a gente vai ganhar não queremos isso então tá, Brasil will win their 6th world cup sim então se você encontra uma frase tipo who are you rooting for this world cup? aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos não tá jogando nessa copa, né? então você sempre vai encontrar pessoas perguntando who are you rooting for? eu sempre respondo I am rooting for Argentina Divórcio tô brincando, claro que eu tô torcendo para o Brasil I am rooting for Brazil in the world cup and, outra frase que você vai encontrar é Brasil is the favorite to win the world cup hum hum, gosto dessa também ah, que significa? Brasil é o favorito para ganhar a copa do mundo ah, tem muitas pessoas que estão achando isso então, vamos ver o que vai dar mas, eu tô muito... confiante ah, eu tô confiante que o Brasil vai fazer sucesso eu tô confiante que o Brasil vai fazer sucesso nessa copa isso, vai ganhar I am confident Brazil will do well in this world cup outra frase é who is your favorite player? hum quem é teu jogador preferido? on the Brazilian national team my favorite player is... Marcelo ah, é? não eu odeio o Real Madrid, então não é Marcelo eu ia falar, eu acho que é o Neymar é o William o William, você gosta do William muito também eu acho ele muito, muito... bom bom ah eu gosto dele so William is my favorite player who is your favorite player? William is my favorite player a gente já falou sobre quem é o favorito para ganhar who is the favorite to win agora, vamos falar sobre uma palavra que eu acho que vocês não conhecem underdog sempre vai ter um favorito num jogo e sempre vai ter o... como se fala isso em português? nossa, eu não sei é underdog em inglês o time que não tem a maior chance de ganhar para ganhar ok entendeu? tipo, sei lá, a Sérvia ganhou da Costa Rica sim a Sérvia era o underdog ou tipo o México com a Alemanha apesar do México ser um time bom era o underdog e ganhou e foi tipo ok, eu não sei o nome em português massa e você conhece agora a palavra em inglês, né? então beleza tudo certo e não mata ela porque ela realmente não é um fã de futebol é muito estranho porque ela é brasileira eu sou americano eu conheço muito, muito mais sobre futebol ele ama futebol desde criança ele sempre... e minha família nunca fez nada relacionado a futebol a não ser assistir alguns jogos da Copa do Mundo, então... e as coisas... você tem o gol, né? tem os postes isso, tem os postes então os postes no lado em português são... traves traves e em inglês são goal posts você pode... se alguém chuta a bola e bate a trave você vai falar he hit the post ok e aquele post que fica em cima o travessão o travessão é crossbar 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 ok então essas são as palavras eu acho que são mais úteis para vocês conhecerem falando sobre futebol ou a copa como estrangeiro em inglês então eu espero que vocês aprenderem alguma coisa nova eu sei que a Michelle já aprendeu várias coisas em português e em inglês nas duas línguas então é isso gente eu vejo vocês na próxima aula tchau